Final de semana tá aí, tá chegando, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Clássico Flamengo e São Paulo e eu sei que o meu São Paulo vai vencer, só que não Calma menina, calma Calma que eu tenho um recado pra ti, muito bom dia Muito bom dia pra você que nos assiste, pra você que nos ouve Enfim, ontem terminou aí a primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil com dois jogos Primeiro foi o Palmeiras que passou fácil por 3x1 em cima do Bragantino Outro time que também venceu fácil, mas com um placar magrinho foi o Grêmio que venceu o Juventude por 1x0 E vale lembrar você, torcedor, que o placar dessa primeira rodada tem um peso na segunda rodada da Copa do Brasil que acontece na próxima semana Final de semana com feriado prolongado Então prepare o seu coração pras coisas que eu vou dizer É a 19ª rodada do Brasileirão e jogos que mexem diretamente tanto com os times que estão na liderança quanto com os times que estão na degola Ana Cristina tá olhando aqui pra mim, calma filha, calma Fala pra mim que o Corinthians vai ser rebaixado Vamos falar dos jogos de sábado Jogos de sábado, Botafogo e Ceará Atlético-Goianiense versus Curitiba O Internacional recebe o Corinthians e o Fortaleza recebe o Fluminense Desses jogos, chama a atenção O Ceará que tá na 10ª posição Se vencer, manda o Botafogo que tá ali na beirada da zona do rebaixamento na 16ª posição para a zona de degola Situação é a mesma do Atlético-Goianiense o poderoso Atlético do Goiás que está na 11ª posição Se vencer, deixa o Curitiba mais uma rodada na zona de rebaixamento Esses são jogos de sábado Porque no sábado tava me esquecendo do Internacional que recebe o Corinthians O Internacional é o líder e o Corinthians não vem bem das pernas no brasileiro Nessa semana perdeu para o América Mineiro na Copa do Brasil Vale lembrar que o América Mineiro é o segundo colocado na Série B Então vai ser difícil para o Timão tentar uma vitória em cima do Inter que é o líder vai ser complicado E se o Corinthians perder tem a possibilidade de ir para a zona? Não, ele desvaia ainda Ele tá no fora Ainda não vai? Ah, ainda não? O Corinthians tá numa situação tranquila na 13ª posição Ah, tá bem Tá longe da zona de rebaixamento Tá aí, navegando Vamos falar do meu São Paulo Vai Aí Ana Cristina prepare água com açúcar suco de maracujá e tudo que for calmante porque no domingo o bicho pega e pega mesmo Teremos São Paulo e Flamengo e o retrospecto do time carioca em cima do time paulistas você sabe como é porque você deu risada nessa bancada Pois é, né? Deu muita risada É, minha filha Não, é complicado porque o Flamengo é um timaço, né? É o segundo é o segundo do Brasileirão e vai encarar o São Paulo que o São Paulo também não apresenta E oscila muito O São Paulo é assim quando você acha que vai ganhar perde Falou tudo, né querido? Oscila demais O São Paulo vem oscilando demais Eu sei o que que é torcer pro São Paulo, viu? E se torcer olha, se eu vou jogar aqui um placar Ah, nem vem Se for 2x1 pro Flamengo nós sairemos 2x1 Nossa 2x1 pro Flamengo Porque o Flamengo vem apresentando um futebol exemplar diante dessa pandemia Então assim Deu uma goleada em cima do Corinthians venceu o Palmeiras Então não adianta criar muitos Só um milagre pode salvar o São Paulo Eu falo assim ou você torce pro São Paulo ou você é feliz Os dois ao mesmo tempo não tem como, né gente? Mas eu vou torcer Como torcedora, né? Só me resta torcer pro Tricolor Vai que aconteça um milagre aí, né? Boa sorte pra você É o principal clássico desse final de semana E olha só como você ainda tem leva uma boiada ainda, né? Na segunda-feira é feriado É, você pensou São Paulo vencer, né? Olha que maravilha, né? Mas terça-feira eu volto aqui só pra te lembrar disso Bom, fechando os jogos de domingo Esporte do Recife Atlético Paranaense Goiás recebe o Vasco da Gama Palmeiras o Atlético Mineiro e o Grêmio recebe o Bragantino Nós falamos de bicicleta agora e há pouco começa hoje em Mariporã na Grande São Paulo o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike que você pode acompanhar no canal da internet daquele energético famoso que tem aquele tourinho sabe? Então eles tem um canal eles tem um canal na internet e será transmitido ao vivo então hoje sábado e domingo tem campeonato mundial de Mountain Bike inclusive o nosso campeão Henrique Evancini estará lá competindo e Ana como eu gostaria de estar hoje na capital, hein? porque hoje tem Talbaté e Cruzeiro pela Supercopa de Vôleibol os dois times já desembarcaram na capital e é um jogaço de vôleibol vai ser fantástico às 8h30 da noite horário de Campo Grande tem Talbaté e Cruzeiro e Cruzeiro